Música É boa maneira sensual e que te manda por Fui boa presença e que pôr turon dour e zinor Uma ninguém cá conchê e tudo jeito crê saber Se pôr bem vou só uma amiga ou uma boa Não te manha copo um cento e um estudar Passar na boa um precioso e um tocar Uma boca te malfie de mim Que nem sabe se não te existir Não te apagaste em alguém lhe para dar ou não Min dinak saia branca Mbok el saia branca Fila um don dek bobe E onde que botava Mola um creta Esbeleza botinha tão natural Maneira botar mexer flor caiê normal Caiê normal Vou ter que ser um modelo Ou hoje bem desceu A senhora já tá vou poder levar Querer perguntar para dançar Má coragem nunca a trazer-me a mim E a mulher perfeita pensava que tava a existir Maranha a frente votar Nunca creio nem acreditar Se este é um sonho que a vzod acordar Min dinak saia branca Min dinak saia branca Mbok el saia branca Mbok el saia branca Fila um don dek bobe Bem falam Bem falam E onde que botava Min dinak saia branca Minha saia branca Boquinha saia branca Boquinha saia branca Flam, onde eu vou ver Vi flam, vi flam E onde eu vou te dar Minha saia branca Boquinha saia branca Flam, onde eu vou ver Vi flam, vi flam E onde eu vou te dar Flam, onde eu vou te dar Boquinha saia branca Boquinha saia branca Boquinha saia branca